É isso aí, rapaziada. Aqui é assim, ó. Não basta só sonhar. Consórcio Ronda é fácil e funciona. E com o Marcos Atalho, aqui só sonhar. Eu tô aqui, ó, com o meu líder, meu filho Yuzu e a Cláudia. Desde já, pessoal, obrigado pela confiança, tá? E aí, gostou da experiência do consórcio Ronda? Recomenda? Sim, com certeza. O que vocês acharam do consórcio? Acho que é um investimento que vale a pena, né? Você faz uma programação e aí o seu sonho se realiza assim que você imagina. E o lance? Vocês deram o lance do bota pra pegar a moto? Qual foi o valor assim, mais ou menos? Lembra disso? Um lance de 15%. 15%, você disse? Caramba! E lembrando que a gente foi contemplado um mês antes no peda-mota e agora deu o lance do bota. É. Quanto tempo de consórcio? Seis meses. Seis meses, consórcio. Seis meses. E aí, eu tenho que pôr a prática pra ter, resolver as questões de pôr a prática pra pegar a moto. E acabou sendo sete meses. Mas, de fato, vou ter pado seis meses, né? É isso aí, pessoal. Ó, brigadão, Cláudia. Parabéns pela revista. Obrigado pela confiança. Obrigado, Marcos. Sucesso. É isso aí, rapazada. Faça você igual a Cláudia e o Wilson. Você também sai de moto zero, tá? O consórcio roda é fácil e funciona. É isso aí, rapazada. Olha só. Elite 125 2019 da minha amiga e cliente aqui, Cláudia e o Wilson, né? E aí, pessoal? O que vocês já falaram do consórcio roda? Gostou? Está aprovado? Recomenda? Gostamos, aprovamos e recuidamos. Procuro o Marcos Natalini. Se tiver alguém pra ir ligar, não toca aí, tá? Beleza. Beleza. Cessa de ligar nada uma vez. Boa Natal, boa hora com você. Só vocês também. Obrigada, Marcos. É isso aí, rapazada. Você ainda não está inscrito no canal, no YouTube? Olha lá, Marcos Natalini CH. É muito simples, ó. É só você ir aqui, ó. No... Increver-se, tá? Aí, pra você receber as novas notificações, é só clicar aqui, ó. No sininho, tá? E aí, ó. Personalizada, né? Vai receber todas as notificações, lives, bate-papos, né? É só clicar aqui, ó. No sininho. Aí vai estar aparecendo aqui do dois lados, ó. Tá vendo? Prontinho. Você está inscrito no canal Marcos Natalini. E, portanto, agora você vai estar acompanhando todos os bate-papos, né? E... As lives e também, no caso, os vídeos. É isso aí. Tamo junto. E aí. E aí E aí